No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, disse o Senhor Já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 Eu te convido agora a ouvir a voz de Jesus. Abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar e agir na sua vida. Repita comigo. Jesus está comigo. Está dentro do meu coração. Está agindo em minha vida. Por isso eu profetizo. E declaro em nome de Jesus. Que minhas palavras têm poder. Que minhas palavras têm poder. Que aquilo que digo Que aquilo que digo Se torna realidade Se torna realidade Que onde piso é terra santa Que onde eu piso é terra santa E me será dado como propriedade E me será dado como propriedade Falo com fé Falo com fé Porque falo em nome de Jesus Porque falo em nome de Jesus Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Que sou um instrumento de Deus Que sou filho da luz Que as minhas mãos são benditas Que onde eu toco virá ouro E levo a cura Que sou ungido de Deus Que tenho aliança com Deus E uma missão divina Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Que o Espírito Santo de Deus Quebrou todas as correntes Que me prendiam às doenças Fracassos, tristezas, desilusões E às situações mal resolvidas Pois o meu Senhor É aquele que abre as comportas do céu Na minha vida Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo Que o Espírito Santo de Deus Está me habitando Para conquistar vitórias e bênçãos Em todas as áreas da minha vida Permite, Senhor Pelo poder do Teu Santo Nome E todas as bênçãos do céu Na minha vida E na vida da minha família Meu coração está limpo Minha mente está tranquila Meus pés estão firmes E minhas mãos estão abertas e vazias Prontas para receber Pois tenho certeza Só Jesus tem a chave para impedir ou permitir Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo Que o Espírito Santo de Deus Derrubou todas as muralhas Que me separavam das minhas bênçãos E do desejo do meu coração Eu recebo as chaves da fé Da ação e da justiça Que me levam a viver milagres poderosos Em minha vida Porque tudo o que peço com fé E ajo para isso A justiça divina me dá Eu recebo as chaves da autoridade apostólica Que em nome de Jesus Me dão autoridade sobre demônios E sobre nações Pois Deus é por mim Meus pés são apostólicos Os anjos do Senhor andam comigo E vivo diariamente sinais, prodígios e poderes miraculosos em minha vida De fato, no meio de vocês Se realizarão os sinais do verdadeiro apóstolo Paciência a toda prova Sinais, milagres e prodígios Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 Eu recebo as chaves do livramento E declaro em nome de Jesus Que caiam mil ao meu lado E dez mil à minha direita Mas eu e minha família estaremos sempre protegidos Seguros e libertos Eu recebo as chaves da fidelidade Que me fazem ser fiel Assim como Jó Sou fiel à Santíssima Trindade Ao meu chamado Ao meu ministério À Igreja de Cristo À minha família E ao desejo do meu coração Eu recebo as chaves do resgate E profetizo que sou um instrumento de Cristo Por isso vou resgatar Curar e quebrar os opróbrios De muitos em nome do Senhor Jesus Eu recebo as chaves da conquista E profetizo que já estou vivendo pela fé Grandes conquistas Em todas as áreas da minha vida Quais são as conquistas? O que é que você precisa? Peça! Assim como nós rezávamos anteriormente Pedir e vos será dado É na fé Está lá em Hebreus Fé, esperança daquilo que não se vê Mesmo que você não consiga enxergar Renove a sua fé E acredite nessa conquista em Deus Eu profetizo em nome de Jesus Eu recebo as chaves da vitória E assim como Davi Eu recebo as estratégias de Deus Para conquistar e vencer Aonde eu for O Senhor meu Deus me dará as vitórias Meu DNA é espiritual Eu tenho postura e atitudes de vencedor Eu nasci para vencer Eu sou um vencedor em nome de Jesus Eu recebo as chaves da inteligência Da intuição E da sabedoria Que me fazem brilhante E capacitado Assim como Salomão e Daniel Eu recebo as chaves da coragem Da ousadia E da capacitação Que me levam a ter condições Sobrenaturais Para realizar qualquer coisa Eu recebo as chaves da realização Que me fazem realizar Coisas maravilhosas Assim como Jesus realizou Eu recebo as chaves da prosperidade E assim como Isaac Tudo que eu plantar em pensamentos Palavras e atitudes Vou colher cem vezes mais Mesmo que o terreno pareça infértil Por isso que eu penso Profiro e ajo de forma positiva Eu recebo as chaves do amor Da união E da felicidade Eu profetizo e declaro Em nome de Jesus Cristo A realização imediata Da reconstrução afetiva De minha família De minha vida Pois o tempo da oposição acabou Ainda que eu tivesse o dom da profecia O conhecimento de todos os mistérios E de toda a ciência Ainda que eu tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Se eu não tivesse amor Eu nada seria Agora portanto permanecem estas três coisas A fé A esperança E o amor A maior delas porém É o amor É por isso E por tudo isso Que te convido a profetizar Declarar em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que o seu pedido é justo E que assim como o sol Sempre vence a escuridão Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol A esperança Assim como a luz Sempre vence as trevas O meu amor A minha fé A minha esperança E a minha determinação São mais fortes do que tudo E sempre vencerão Todas as oposições do mal Impedimentos Obstáculos Do meu caminhar Lutar sempre Desistir jamais Pois ainda há esperança E quando assim vivo Eu busco Eu trabalho em mim Trazendo sabedoria Confiança e paz Me intuindo atitudes E vencedor Eu sou um vencedor Você é um vencedor Somos vencedores Estamos do lado Daquele que venceu Com a morte Cristo venceu a morte Já não há mais escravidão Já não há mais derrota A vitória nos foi dada Cristo é vitória Você está nesta vitória Por isso Não olhe para trás Confie Transforme-se sempre Em um vencedor Não duvide jamais E creia Só Jesus Tem a chave Para impedir Ou permitir Com ele Com ele Você É mais Que vencedor Que essa palavra Caia no teu coração E possa produzir frutos Com ele Cristo Jesus Você É mais que vencedor Eu creio nisso E peço Por intercessão De todos os anjos De São Miguel Arcanjo São Gabriel E São Rafael Que você também Possa crer cada vez mais E se colocar na postura De vitorioso São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos neste combate Sede o nosso refúgio Contra as ciladas E as maldades dos demônios Ordena-lhe Deus Instantemente o pedimos E a voz Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Que assim seja Amém